Boa noite, o ex-secretário de Estado da Juventude do Desporto, Ponder Mover, uma queixa crime contra dois deputados da bancada parlamentar do PCD. Em causa estão declarações segundo as quais a Avenida Oliveira expropriou para proveito próprio um terreno destinado à construção de campo de futebol da equipa da Trindade. Temos uma equipa de futebol na Trindade e, portanto, a Trindade Futebol Clube nós sabemos que é uma equipa histórica. Tem estado com grande dificuldade em subida da divisão. O facto de sucessivos governos terem estado a prometer o espaço para um campo de futebol e que nunca foi concretizado. Uma vez que acabaram com o campo de futebol e fizeram uma escola que é de levar, e, portanto, ultimamente tivemos já um espaço para a construção de um campo de futebol e, ao nosso espanto, o governo se sente na pessoa do senhor secretário de Estado ocupou espaço para fazer a sua mobilidade. Recordo muito bem ter visto na televisão este mesmo secretário de Estado, com o aparato da comunicação social, anunciar a construção de campo de futebol na Trindade, exibindo terreno e coisa, prometendo ao povo que ia construir o campo. Este mesmo secretário de Estado, responsável da área, teve a coragem de pegar o mesmo terreno que devia destinar-se à construção de campo de futebol para construir a sua habitação, onde é que está a autoridade moral, para hoje estar a falar, a criticar e aparecer na comunicação social como se fosse o detentor da moral. Depois destas acusações, Abnildo de Oliveira viu a imprensa esclarecer os fatos. A sua residência está a ser construída neste espaço, onde inicialmente foi cedido para a construção do campo de futebol. Mas segundo Abnildo de Oliveira, o cadastro optou por ceder outro espaço para a construção do campo de futebol da equipa de Trindade, alegadamente porque o espaço inicial não tinha condições. Eis o espaço do campo de futebol para Trindade Futebol Clube, que depois de 18 anos de terem tirado o espaço, este governo, o anterior governo, conseguiu dar esse espaço, com título de posse e neste momento está a passar em nome da Câmara Distrital de Mesóis. E não há nenhuma obra aqui, como vocês podem constatar, o que falta é compactar a terra e, tecnicamente, segundo a empresa que foi contratada, espera-se que haja um bom tempo para o fazer. O que podemos notar, lamentavelmente, é que dois patéticos e infantis senhores deputados, Gil Costa e Felício Leite, tentaram manchar o meu bom nome com difamação, com calúnia e posso dizer que esses dois senhores são mentirosos. E, dessa forma, o país não pode compactuar com pessoas dessas e eu acredito que dentro do PCD tem pessoas competentes para representar melhor quer o PCD, quer o país e também para dignificar o Estatuto dos Deputados. Se for iniciativa individual desses senhores ou por uma orientação do PCD para abater a figura do Abnilo Oliveira enquanto político ou do ADI, eu penso que estão enganados. Esses senhores devem treinar mais. E digo mais, antes e depois da minha formação académica, eu fui professor, quer na Trindade, quer no Liceo Nacional. E posso dizer que conheço muito bem o historial, o percurso que esses dois senhores fizeram para terminar o 11º ano. Tanto eu como os seus colegas de carteira. Para dizer que eles devem treinar mais, devem estudar mais e devem preparar-se mais. E, desta forma, não estão a servir à nação. E, como disse o Sr. Gil Costa, mentiroso, que fala da moral, e eu não sei se ele conhece o conceito moral, mas, seja como for, se é que ele tem moral, ele deve pedir desculpas à nação. E deve pedir desculpas também aos seus colegas de deputado. Porque eu acredito que, desta forma, sim, ele estaria a prestar um bom serviço à nação. E, Santo Meio Príncipe, não pode continuar desta forma. É muito triste. Eu, como quadro deste país, ver o meu país a ser servido por pessoas desse caráter. E eu, pessoalmente, estou a ponderar a possibilidade de mover um processo de crime contra o Sr. Gil Costa por crime de difamação. O Governo não assumiu o compromisso de organizar, em 2014, os 9 Jogos Muniz da Cplp, com idade dos países de língua portuguesa. Gabriel Costa disse que o Executivo já criou o Comissariado para liderar a organização deste evento desportivo. A declaração do Primeiro-Ministro foi feita durante a apresentação do seu programa na Assembleia Nacional. Achamos que é uma responsabilidade grande, não há dúvidas nenhuma. Por isso é que nós criamos uma espécie de Comissariado para os Jogos da Lusofonia. Estamos a pensar, nem em Comissários, na mobilização, fizemos a questão, não só como uma preocupação do Governo, mas como uma preocupação de outros órgãos de soberania. Porque se esses jogos forem um fiasco, é o país é que estará em causa. O Estado do Governo, evidentemente, como órgão executivo, mas se tivermos uma prestação que seja uma prestação, portanto, todo o país ficará, ficará, terá o ônus. E é por isso que estamos a ver, estamos a ponderar seriamente, desde logo, criamos, portanto, um Comissariado para os Jogos da Lusofonia. Se nós não buscarmos alternativas para esses jovens, alternativas credíveis para esses jovens, nós teremos uma convulsão social. Nós teremos que consagrar, portanto, uma atenção especial na nossa juventude. E se não fizermos, nós teremos problemas muito sérios. e digo aos senhores deputados que, com olhos de ver, quando saio, ou por outro, melhor dizendo, quando vejo, portanto, os estudantes virem, saírem do liceu, do nosso liceu técnico, a quantidade de jovens que nós temos e que está diametralmente oposto com aquilo que nós podemos oferecer a esses jovens. O governo cria comissariados para jogos da Cplp. O primeiro-ministro denunciou a entrada de dinheiro sujo no circuito financeiro do arquipélago. Gabriel Costa disse que o seu governo tem conhecimento que entrou somas avultadas no país, cuja origem é desconhecida. A denúncia foi feita durante a discussão do programa do governo provado anteontem na Assembleia Nacional. A denúncia está a levantar preocupações nos meios políticos econômicos e financeiros do país. O primeiro-ministro que respondia a uma das várias questões levantadas pelos deputados suspeita que São Tomé e Príncipe esteja a ser utilizado para o branqueamento de capitais. É preciso nós sabermos de onde é que sai tanto dinheiro. De onde é que sai tanto dinheiro que entra no circuito normal financeiro para entrar no circuito financeiro em condições inexplicáveis porque nós temos temos elementos temos elementos de entrada de dinheiro cuja origem não sabemos para o sistema para o nosso sistema para o nosso sistema monetário. Entendemos que o nosso Estado não pode correr o risco de ser um um narco Estado. Temos que ter o controle do nosso território e por isso é que está de uma forma firme e também não haverá acordos ocultos matérias sensíveis serão matérias sensíveis mas não há nenhum acordo que a representação nacional não possa saber pelo menos comigo não não há nenhum acordo que vinculhe o Estado de São Tomense que a representação nacional não possa saber por isso é que nós teremos todo o gosto da matéria de política externa de promover de trazer para os vossos externa questões de interesse nacional e no nosso sentido do Estado essas questões até o chefe da oposição participa delas há coisas que ele deve estar informado porque se nós estamos a pensar num país onde a alternância é um processo perfeitamente normal inundar agitação nem turbulência quem está na oposição hoje está lá no poder amanhã em matéria de política externa e em matéria de defesa nacional e segurança o país connosco falará de uma só voz para o primeiro-ministro é necessário que se dê uma maior atenção a esta questão vamos estar atentos a questão do branqueamento de capital não só para respeitarmos os desidratos que estão contidos na lei de branqueamento de capitais não haverá cacofonia perturbadora da externalidade institucional não haverá conflitos desnecessários nem espetáculos burlescos que fazem com que o Estado fique nas ruas da amargura utilizaremos todas as nossas energias para permitir que se resgate a imagem do Estado o 15º governo constitucional reafirma que não vai fazer caça as bruxas mas promete também não fazer tábua rasa sobre os dossiês mais polémicos que marcaram a gestão do anterior governo comemorou-se ontem o dia do rei Amador herói do século XVI líder da grande revolta dos escravos de 1595 um facto de relevância nacional que fez com que o deputado e escritura de Betino Barganza apresentasse um projeto de lei para que a data do seu falecimento 4 de janeiro fosse consagrado feriado nacional A obra Histórias da Ilha de São Tomé da autoria de Manuel do Rosário Pinto foi a grande referência do escritor Albertino Braganza no processo de investigação sobre a revolta dos escravos de 1595 liderada pelo rei Amador que se tornou no símbolo nacional a seguir à independência trata-se de uma personalidade ímpar da história do nosso país que mostrou um enorme empenho e audácia na luta pela liberdade libertação Eu quando levei o texto e o projeto de lei para a Assembleia era no sentido da exaltação do povo santomense para a figura de um homem que lutou e que não queria ver o seu povo submetido à escravidão às 14 do nito mês de julho de 1595 sexta-feira dia de São Boaventura pela manhã nos investiu o inimigo com um grosso exército que obrigou o bispo e todos os seus clérigos a tomarem armas pondo-se de facto no campo onde se travou um furioso conflito é que não se fazia a causa da vida pela resolução com que vinha Amador apelidando-se capitão general das armas de guerra reino nomeado absoluto com poder de dar liberdade a todos os cativos De acordo com Albertino Bragança é possível encontrar-se uma analogia entre os fatos do passado e a última crise política a luta travada por Amador Vieira na libertação dos escravos santomenses e a recente crise política que culminou com a queda do 14º Governo Constitucional A escravidão existe existe ainda sob outras formas a escravidão eu quero dizer o seguinte nós acabamos ter ultimamente passamos por um período muito difícil e muitas vezes não se percebeu do que poderia ter acontecido se nós na Assembleia Nacional não fôssemos capazes de nos levantarmos numa atitude patriótica contra aquilo que o poder ainda recente recentemente derrubado do Sr. Patrício Trovara queria já não era a escravidão com grelhetas a pescoço e nos pés mas já era a escravidão de outra forma e por isso mesmo exaltar os valores patrióticos nós estaremos a cobro de qualquer atitude de subversão tendo em vista a nossa escravização a revolta dos escravos durou cerca de três semanas e é considerada uma das maiores ofensivas armadas contra o colonialismo português em São Tomé e apesar do objetivo da revolta não ter sido alcançado na altura é importante que todos os santomenses reconheçam a grandiosidade deste herói nacional Baltasar Costa é o novo presidente do Vitória do Riboc a organização do clube é uma das prioridades deste dirigente eleito durante a Assembleia Geral do clube realizado esta sexta-feira os sócios do Vitória do Riboc reuniram-se em Assembleia para traçar os planos para os próximos anos bem como a eleição do novo corpo diretivo a única lista encabeçada por Baltasar Costa foi eleita por unanimidade a reorganização do clube é a primeira prioridade o primeiro desafio em que eu lancei é tentar organizar o clube institucionalmente porque só com organização institucionalmente podemos também fazer pressão a federação para que haja um regulamento interno pelos clubes porque o que eu tenho percebido pouco tempo que tentei envolver no desporto que é quase podemos dizer assim uma concorrência desleada é a partir daí que o primeiro meu desafio é tentar organizar o clube interno a par disso está a conquista de alguns títulos feitos que o Vitória do Riboc não conseguiu alcançar na última época desportiva o grande desafio com o Vitória do clube do Riboc que não deixaria de ser é ganhar os campeonatos ou seja os desafios que irão aparecer pela frente mas isso requer trabalho da direção e dos jogadores nomeadamente seu treinador e equipa técnica portanto são o desafio que o próprio clube não é direção o clube tem a nova direção irá comandar os destinos de Vitória do Riboc nos próximos cinco anos a nova direção Transcrição e Legendas Pedro Negri